Olá, meu nome é Jaciel, tenho 25 anos, sou de Minas Gerais, mas moro em São Paulo já fazem 7 anos. Eu comecei nos concursos em 2014, só que como todo mundo que está começando, eu não levava muito a sério, eu fazia as cegas tentando a sorte. Só que no concurso do TRE de São Paulo, eu prestei e foi um fracasso, aquilo mexeu comigo, eu percebi que eu tinha que mudar a minha maneira de estudar, se eu realmente queria aquilo, eu tinha que buscar de verdade. Aí, no ano passado, eu voltei a buscar um concurso que eu queria fazer e um cargo que realmente valesse a pena e busquei formas de melhorar a minha forma de estudar. Quando eu estava buscando no YouTube vídeos de aulas e tudo, eu vi o professor Rodrigo Menezes. Encontrei várias coisas, várias propagandas, só que o professor Rodrigo Menezes me deu segurança e eu senti vontade de aprender o direito constitucional. E aí, eu fui buscar, pesquisar o curso, valores e tal, e pra mim não dava porque eu estava desempregada e não tinha como, gente, não tinha como. E busquei dinheiro emprestado e várias pessoas, só que aí o meu pai, ele fez um sacrifício muito grande, dá até emoção de falar, e conseguiu me mandar o dinheiro. Primeiro, eu comprei o curso, foi a melhor coisa, sim, que eu fiz na minha vida, porque a maneira do professor Rodrigo explicar é muito resumido, você entende, é prazeroso você ver, você acertando as questões, o simulado, aquilo é muito motivacional. Então, é prazeroso você estudar, não é uma coisa cansativa, chata, você começa a estudar quando você vê, já ficou horas estudando, isso é maravilhoso. Então, eu tenho que agradecer o professor Rodrigo, não só, eu ainda não fui aprovada no meu concurso, porque ainda não saiu, mas eu sei que eu estou mais perto do que nunca, e eu tenho que agradecer, porque mesmo que eu ainda não tenha sido aprovada, eu já me sinto vencedora pelo conhecimento que eu adquiri nesse curso, como cidadã brasileira, porque conhecer a Constituição é incrível, você descobre os seus direitos, aquilo que você é de verdade, então, é maravilhoso, não sou mais uma pessoa leiga que não conhece o país que vive. Eu conheço a história do meu país e eu me sinto muito feliz com isso, eu tenho que agradecer o professor, eu já me sinto vencedora, e eu sei que eu vou alcançar os meus objetivos, e esse curso é muito bom. Indico pra todo mundo, não só os concurseiros, mas para a pessoa como cidadã, eu indico o curso do professor Rodrigo Menezes.